Oi João Vipo, vai pegar a ratoeira lá embaixo pra mim, tem rato dentro do forno, estão soltando as espumas todas, o bichinho danado, vai lá menino, anda rápido, tô indo mãe, eu vou pegar um pedacinho de queijo, eu quero um pedaço, menino, colocar na ratoeira, aqui mãe, já trouxe a ratoeira, já até armei, se encostar que perigoso levar até o dedo, pode colocar o pedacinho de queijo Põe pedaço grande não hein, ai mãe agora eu tô com medo, não tô nem querendo comer nada que faz nesse forno mais, menina nojenta, tô até com nojo, depois a senhora põe um bolo pra assar, ai vai que tem um rato lá dentro, ai quebra